Relembre nesse vídeo todas as novelas que a atriz Júlia da Lávia fez até hoje. Seu nome completo é Júlia da Lávia Nina. Ela nasceu no Rio de Janeiro no dia 9 de fevereiro de 1998. Atualmente a atriz tem 25 anos. Iniciou sua carreira artística? É aos 5 anos de idade, quando ao visitar a avó, vizinha do curso O Tablado, passou a frequentar a escola de teatro. Em 2006, fez sua primeira estreia no teatro, participando da peça infantil A Fuga das Galinhas. E no mesmo ano, estreou no cinema, no filme, O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili, em 2006. E em 2012, iniciou sua participação da trilogia de filmes, até que a sorte nos separe. Sua primeira participação na TV foi num especial Xuxa e as Noviças, em 2008. E entre outras produções, ela fez sua primeira novela, na primeira fase da novela Em Família, em 2014. Seguiu na emissora, em novelas como Buggy Uj, Velho Chico, O Outro Largo do Paraíso, e em séries como Justiça e Os Dias Eram Assim. Sua protagonista veio em Ófãos da Terra. Foi quando ela começou a se tornar realmente conhecida nacionalmente. Daí pra cá, veio outras e outras novelas que você vai conferir aqui e agora, neste vídeo. Se você curte o trabalho dessa atriz, deixa seu like e nos diga qual foi a novela que você assistiu, que ela fez o seu melhor personagem. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal. E vamos agora relembrar todas as novelas que essa atriz fez até hoje, ok? E em 2014, foi sua primeira experiência em novela, como a Helena, jovem, na novela Em Família. Em 2014, foi sua primeira experiência em novela, como a Helena, jovem, no personagem de Maria Tereza, jovem, e em 2016, participou da minissérie Justiça, como a Maiara, a Suíça. Em 2017, fez a super série na TV Globo, Os Dias Eram Assim, no personagem de Fernanda Ananda. E em 2017, também fez a novela O Outro Lado do Paraíso, no personagem de Adriano. E em 2019, fez Ófãos da Terra, no personagem de Laia. Em 2022, participou da novela Pantanal, no personagem de Maria Augusta Aguto. Por enquanto, foi sua última novela. E aí, pessoal, vocês gostaram de relembrar as novelas que essa atriz fez até hoje? Você já conhecia ela antes do Pantanal? Que novela você assistiu, que ela fez o melhor personagem? Deixe aqui o seu comentário, o seu like, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de assistir os vídeos no final desse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho